Aê, 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 tem gente não, hein? Que bicho maneiro! Sei lá, cê de outro planeta! Aê, esse é o canal do fluxo, porra! A capa de baixo de bicho e do culto Marcando a calcinha Volta, joga na cara Chama meu vulgo, neaz e malia Para de graça, que se a cunheta te pega Ela acaba com o neve com a sua vida Quando ela passa na praça da trindade Eu falo, show! Hoje é sexta, tem baile Ela rebola o som do Mandela A da 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 Jovem na cara, chama meu com gordinhas e mania Cara de casa dizia, a cunhada te pega Ela tava comigo e com a sua filha Vai lá com a mão no chão, toma tapa, tô tá bom É o Niajo da alta que te arrasta pra trás do paredão Vai lá com a mão no chão, toma tapa, tô tá bom É o Niajo da alta que te arrasta pra trás do paredão Esse é o DJ é na caralho, rock bass Que beat maneiro, vai lá com a mão no chão Ela passa com suas amigas A capuzinha debaixo de piscina, tô marcando a calcinha Volta, joga na cara, chama meu com gordinhas e mania Para de casa dizia, a cunhada te pega Ela tava comigo e com a sua filha Quando ela passa na praça da trindade eu falo show Hoje é sexta, tem baile, ela remola o som do bandelão Vai lá com a mão no chão, toma tapa, tô tá bom É o Niajo da alta que te arrasta pra trás do paredão Vai lá com a mão no chão, toma tapa, tô tá bom É o Niajo da alta que te arrasta pra trás do paredão Vai lá com a mão no chão, toma tapa, tô tá bom É o Niajo da alta que te arrasta pra trás do paredão Vai lá com a mão no chão, toma tapa, tô tá bom É o Niajo da alta que te arrasta pra trás do paredão Vai lá com a mão no chão, toma tapa, tô tá bom É o Niajo da alta que te arrasta pra trás do paredão